Agora, queimar essa carta aqui, ó, vocês tão vendo aqui que não tem nada, vou queimar e a carta vai voltar ao normal, hein, deixa eu acender o fósforo aqui, peraí, ó, ai, calma, ai, não apaga não, o fósforo vai apagar, peraí, ai, apaga não, velho, apaga não, velho, Aqui, 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 peraí, ai, ó, não apaga não, porra, viado, peraí, vou pausar o vídeo aqui, quando eu conseguir jogar fogo na carta, eu volto, ai, meu Deus, aí, ó, pegando fogo aí, pegando fire, como alguns gostam de falar, Pra provar aí, ó, tá pegando fogo, agora eu vou mostrar aí que eu vou conseguir fazer ela voltar ao normal, mesmo depois de ter pegado fire Vou pegar ela aqui, ó, tá aqui a carta, agora observem, um, dois, três, e, peraí, um, dois, É, acho que não deu certo aqui não, peraí, é, galera, deixa, deixa pra lá, depois eu faço outra mágica aí mais legal, essa mágica aqui é ruim, eu não... É ruim essa mágica aí, depois eu faço aí, valeu